Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Márcia Gabriel e é um prazer estar aqui com vocês. Toda semana eu posto dicas gratuitas de moda falando sobre tendências, como usar as peças que você tem no seu guarda-roupa e como usar a moda ao nosso favor. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as sete peças que fazem milagres no nosso guarda-roupa e no nosso corpo também. São peças que alongam, disfarçam a barriga, dá uma disfarçada naquilo que você não quer mostrar. São aquelas peças mágicas que servem para todas as mulheres, independente de idade, estilo ou tipo de corpo. Então, se você quiser saber quais são essas peças, continue assistindo e se você gostar do vídeo, dá aquele joinha e manda esse vídeo para suas amigas que gostam de moda. A primeira delas, com certeza, é o vestido pretinho. Aquele pretinho para você chamar de seu, que você ama, adora e que cai bem no seu corpo e que combina com o seu estilo. Eu já estou usando um aqui que eu adoro e que eu acho super prático, que é o vestido chemisee, aquele vestido camisa, que é um clássico do guarda-roupa feminino. É atemporal, você pode usar do inverno ao verão e é uma peça super versátil. Esse vestido eu posso ir para uma ocasião mais informal, como um churrasquinho no final de semana, coloco um tenizinho branco aqui, um acessório mais colorido, como dá para ir em uma ocasião mais especial também, que é um vestido mais compridinho, coloco um saltinho alto, um colar mais chamativo, alguns acessórios e eu estou pronta para arrasar. Então, esse vestidinho preto básico não precisa ser necessariamente aquele vestidinho de crepe de escritório. É aquele vestidinho preto que você gosta, que você usa bastante e que dá para você usar em diversas ocasiões. É aquele vestidinho que você pode brincar com as sobreposições, colocar uma jaqueta, um blazer. Aquele vestidinho também que você pode até usar na praia como uma saída de banho, como é o caso aqui do chemisee. Mas existe vários modelos do mercado que eu tenho certeza que você vai encontrar um para chamar de seu. Pode ser um vestidinho de alcinha que é bem legal para fazer sobreposição, usar com uma camiseta por baixo, colocar um lenço. Pode ser um vestidinho tubinho, um midi curto. A calça jeans de corte reto, cintura média. Não precisa ser aquela cintura altíssima, passando do umbigo, logo abaixo do seio. Porque essa pode ser complicada às vezes para quem tem barriga ou estômago alto. E nem pode ser aquela calça cintura baixa, sem tropeque, ó, já passou. É aquela calça cintura média que vem até a altura do umbigo. Por quê? Ela é ótima para disfarçar a barriguinha, principalmente se ela for uma calça jeans 100% algodão. Porque ela dá aquela sustentação nessa área, nessa região abdominal. O ideal também é ser um jeans sem nenhum detalhe. Aquele jeans azulzinho, sem pedraria, sem recorce, sem rasgadinho. Por quê? Porque é uma peça clássica que também você vai usar a sua vida inteira, até aquela peça se desgastar. E é bom também por conta da versatilidade. É uma calça que dá para você usar em looks mais básicos, com anti-shirt, uma camiseta, um tênisinho branco, um lencinho. Ou até em um look mais casual, chique, mais elegante, com blazer estruturado, um maxi colete, um salto alto, um escarpão para você ir para o ambiente de trabalho. Então, como vocês podem ver, o jeans de corte reto, esse com certeza não pode faltar. E ele faz milagres. É também um jeans que combina com todo tipo de corpo. Diferente de alguns outros modelos que a gente vê no mercado. Por exemplo, a calça jeans skinny, ela é ótima, é prática, mas para quem tem muita gordurinha aqui nessa região abdominal, então ele é mais perigoso, ele vai evidenciar mais. Se for um jeans muito rasgado, aquele jeans detonado, ele vai ficar muito limitado, porque é um jeans que não fica legal para você usar no ambiente de trabalho. É um jeans com uma pegada muito casual. Então, o ideal, com certeza, é aquele jeans de corte reto. Esse sim vai fazer milagres, você vai poder montar vários looks. Então, nós precisamos de coisas, de peças que nos ajudem a multiplicar os nossos looks e ter um guarda-roupa mais funcional e inteligente. Então, anota aí a dica. Já manda essa dica também para as amigas que gostam de moda e que têm dúvida ainda de quais são essas peças. Outra peça também que faz milagres no nosso guarda-roupa são os acessórios. Eu fiz recentemente um vídeo dedicado a todos os acessórios que toda mulher precisa ter. Mas hoje eu vou focar nos acessórios dourados, que pode ser um brinquinho, um colar mais chamativo, pode ser um relógio, uma pulseira, um anel, porque esses acessórios têm uma pegada mais glamourosa, mais luxuosa, de peça mais cara e dá um update em qualquer look. Imagina aí eu usar esse vestidinho preto sem nada. Como seria sem graça, né? Então, aqui, só em colocar esse colar statement, um brinquinho mais delicado, o relógio, a pulseira dourada, já traz esse ar de sofisticação ao look. Eu vou abrir um parêntese aqui também para os colares, que eles são poderosíssimos e têm o poder de transformar o nosso look. Por exemplo, eu estou usando esse colar statement, que é um colar mais chamativo para dar aquele update no look. Mas, se você está procurando um colar que deu alongada no seu corpo, que disfarça essa região aqui do busto, com certeza é o colar mais compridinho. Ele até substitui o decote V dos vestidos e blusas que eu já falei aqui no canal. Então, é muito importante prestar atenção também nesse tipo de colar. Mas, por exemplo, esse decote que eu estou usando, com o colar mais curtinho, já resolve a situação. Porque os acessórios dourados, ele tem esse ar de requinte, de sofisticação. Então, com certeza, ele vai transformar os seus looks diários, vai dar aquele update nos seus looks. Transformar um look básico em algo mais elegante, sofisticado. Outra peça também que faz milagres no nosso guarda-roupa e nos salva naquilo que a gente não sabe o que vestir, que não sabe como deixar o seu look mais elegante, com certeza, essa peça são os blazers estruturados. Principalmente, os blazers de cores neutras, que pode ser um preto, um branco, um off-white, um beige, um camel. Essas são cores clássicas, que são fáceis de usar com todos os looks que você tem no seu guarda-roupa. O blazer é aquela peça que você vai de uma entrevista de emprego até uma saídinha no final de semana com as amigas. Como? Se você for para uma entrevista de emprego, você vai montar um look mais formal, com a calça social, um escarpão, uma bolsa estruturada. Mas, se você quiser usar esse mesmo blazer em um look mais casual e descolado, você põe um shortinho de alfaiataria, uma camiseta, um crop top. Coloca as sandálias do momento, pode ser uma sandália de tirinha, uma plataforma. Põe uma bolsinha mais descolada, assim, para sair à noite e você vai arrasar da mesma maneira. Eles podem ser usados com vestidos, com shorts, com calça, jeans, com calça de alfaiataria. Ele, com certeza, é uma das peças mais versáteis do nosso guarda-roupa. Eles são ótimos também para disfarçar o que você não quer mostrar, porque é uma terceira peça. Se você tem alguma gordurinha extra nessa região abdominal, põe um short de alfaiataria, uma camisetinha, um blazer por cima, ninguém vai ver essas gordurinhas extras, não é verdade? Ele também tem o poder de alongar o seu corpo, você usando um blazer em um look monocromático, que vai te deixar mais alta e mais elegante. E ele usado com as manguinhas arregaçadas, essa dica vai para quem não está em algum lugar frio, tá, gente? Porque no frio é mais complicado a gente usar essa manguinha arregaçada. Mas se for, tipo, na primavera e no outono, dá para usar sim. Então, dessa forma, você deixa o look mais espojado e moderno. Para aquelas mulheres que moram em regiões mais quentes, elas sempre falam que, massa, eu não tenho como usar blazer nordeste, porque é muito quente. Então, a dica que eu dou é, escolhe um blazer que venha ser um forro e que seja um tecido mais leve, como um linho, que é um tecido fresquinho, que dá para você usar em dias mais quentes. Uma outra peça também, que eu acredito que faz milagres no nosso guarda-op, no nosso corpo, são os maxi coletes. E essa dica vai para aquelas mulheres que não usam blazer de forma alguma. O maxi colete, ele tem essa mesma elegância do blazer. A diferença é que vem sem manga. Então, ele é ótimo para usar nesses dias mais quentes. E também você pode montar looks incríveis com esse maxi colete. Sobre vestido curto, vestido longo, em looks monocromáticos, para um ambiente de trabalho, para uma pegada mais elegante, em um look mais casual, com um shortinho e um tênis. E, além disso, o maxi colete tem um poder de alongar. Eu também sempre aconselho minhas clientes a investirem em peças neutras, básicas, como um preto, um off-white, um beige, um camel, porque são cores fáceis de usar e que combinam com todas as cores de roupas que você tem aí no seu guarda-roupa. Então, essa opção aí vai para aquelas mulheres que não usam blazer de forma alguma. E a sétima peça, que eu acredito que faz milagres no nosso guarda-roupa, com certeza, é a camisa de tecido mais levinho. Pode ser uma camisa preta, branca, contanto que seja uma camisa em uma cor mais neutra. Mas, se você gosta de estampa, então aposta em uma camisa com estampa mais clássica, que pode ser no Animal Print ou uma camisa listrada. Então, por que ela tem que ser nesse tecido mais levinho? Porque ela é ótima para disfarçar a barriga. Se você usar a calça jeans que eu falei no início do vídeo, com a camisa de tecido mais levinha, passa de um lado e ela ali vai disfarçar aquelas gordurinhas que você tem ali, que você quer esconder. Além disso, também você pode usar ela disfarçada. Se você está usando uma peça que tem a cinturinha um pouco mais baixa, você não quer mostrar a barriguinha, então deixa aquela camisa de tecido soltinha. É uma camisa um pouco mais ajustadinha no corpo. Você pode usar camisa com nozinho, com short, com calça, com uma calça de alfataria, com uma pantalona, por cima do seu biquíni, com um shortinho na praia, por cima de um vestidinho com um tênis. Então, há inúmeras maneiras de você usar essa camisa e deixar os seus looks diários bem mais sofisticados. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, ó, dá o joinha aqui, já curte esse vídeo, envia para as amigas que gostam de moda. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para fazer parte da nossa família, que eu vou adorar ter vocês por aqui. Se vocês quiserem mais dicas de moda, vão lá no meu Instagram, marciagabrielucar, que eu posto vídeos e posts com inspirações diárias por lá. Então, um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Bye!